Olá pessoal, Rádio Amento, por dificuldade 1 Rádio Amento, mamaseia 1 Rádio Amento, mamaseia 1 Rádio Amento, mamaseia 1 Rádio Amentão Putsu Kutu Kikaru Pessoal Rádio Amentão Putsu Kutu Kikaru Pessoal Rádio Amentão Putsu Kikaru Pessoal Rádio Amentão Putsu Kikaru Pessoal Rádio Amentão o que é que vai dar? Auxa-mei-tão! Minha lua já tá! Ok, ai! Que já vi? Auxa-mei-tão! 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 Tchau! Auxa!